E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sim, estou convocando vocês para uma guerra, pessoal Uma guerra onde youtubers vão montar um exército e ir para o PVP do jogo Aika, galera É o seguinte, um game veio e falou comigo, tá? Eles entraram em contato comigo Para a gente realmente fazer aí essa guerra, essa grande guerra entre youtubers Só para vocês terem uma noção, eu tô participando, o Maximum Coop tá participando O Gable, o Deja Brasil, o Press Kit, o Play, o Games Neox, o Games Mais Games, o Rodiguin E se não me engano o Sinks também tá participando, eu não tenho aqui na listinha Mas o Sinks veio falar comigo também da campanha, então acho que ele também tá participando Então assim, galera, qual que é a parada, qual que é a ideia de um game nesta nossa campanha aqui, certo? Cada um de nós tem um país e quem juntar mais pessoas e quem vencer a grande guerra daqui É cerca de um mês aí, eu acho que ainda vai ser dentro desse mês, ganha a grande guerra, velho Galera, agora é a hora que a Patifaria aqui, ó, vai poder mostrar a força, certo? Aika é um joguinho online, agora vocês vão parar de ver minha cara feia e vamos para o joguinho, tá? E é o seguinte, o Aika é um jogo online gratuito, é um MMORPG Eu peço desculpas aí, como eu tô gravando a webcam e o jogo também, tá dando bugzinho de leves no áudio aí, tá? Mas enfim, é um jogo muito foda, é um MMORPG, então assim, é um estilo bem focado, né? O público normalmente não tem, eu acho que provavelmente aqui do canal ainda não vai ter muito quem jogue Mas se você jogar, venha jogar e se una ao meu exército Se você não joga também, mano, o jogo é de graça, o link tá aí no topo da descrição Ele, vocês podem ver que se eu dar um zoom, ele é um jogo bem bonito, né? Então tem os detalhes, expressão facial e tal Mas ele é um jogo que funciona em qualquer computador Como eu falei, o link tá aí na descrição E quando você for criar um personagem, você vai poder escolher um país pra esse personagem, certo? Então existem alguns países E eu sou o representante do país celeste Um dos representantes, o Press Key to Play e o Games Mais Games também são do país celeste, né? Que são as bandeiras que a gente vai vestir para a batalha Se vocês verem na thumbnail aí, tem uma imagem do país celeste E eu vou postar também lá no meu Twitter Eu vou ver se eu lembro de deixar o link aí na descrição com as imagens do país Que tem a bandeira, tem a frase Nós temos uma frase, qual que é a frase mesmo? É Quem guardará os guardiões E aí, em latim, fica mais olhando aqui Quis custodiet ipsus custodes Caralho, muito foda, né, mano? Enfim Então, somos desse país Qual que é a parada? Eu vou treinar aqui Pro próximo vídeo eu pretendo estar mais ou menos ali no nível 15 De 15 a 17 Porque eu acho que é uma curva O jogo, assim, tem uma curva de evolução bem tranquila Mas pra quem não sabe, agora vai vir a semana da E3 aí Então, eu acho que eu não vou conseguir evoluir tanto pro próximo vídeo Mas o up do negócio é bem rápido Eu fiz um mago, tá? E a gente precisa de uma variedade legal Então, vocês podem aí fazer mago, tá? Eu fiz o mago negro Eu sou bem forte no PVP, né? A minha classe é a de mago Eu tenho uma listinha aqui Eu deixei aí separadinho Uma listinha com as classes, né? Eu sou o feiticeiro negro E o feiticeiro negro Ele é bem forte na batalha, né? Na grande guerra Na batalha do PVP Que é o objetivo do bagulho, mano É a gente ir pra treta, entendeu? E aí eu fiz ele Porque ele é muito forte Mas ele é ruim contra monstros Então eu vou precisar de pessoas pra jogar comigo O meu nick no jogo é Patifee, tá? Então se vocês forem jogar no... Ah, o servidor É bem importante lembrar do servidor Eu estou jogando no primeiro... No Crizon O servidor é o Crizon Eu vou deixar todas as informações na descrição também Pra que vocês possam criar o personagem de vocês Mas é o Crizon e o país Celeste, tá? Ah, Celeste, né? Eu falei Celeste Mas não, é Celeste, né? Ah, todas as informações também vão estar aí na descrição E deixa eu só pegar as classes Eu queria falar um pouquinho sobre as classes pra vocês Porque eu escolhi o feiticeiro negro Porque eu realmente quero causar bastante dano no PVP Ah, mas a gente precisa de um equilíbrio legal, né? Ainda tem também de mago a Clériga Que é uma classe voltada pra suporte, né? Ela não dá dano Mas ela cura Ela é importantíssima ter Clera no nosso exército de Celeste Ah, temos os Batedores Que são personagens voltados pro dano Ele dispensa ajuda de tanker Quando eles estão bem equipados Então assim, é o cara que, mano Que vai dar porrada pra caralho Que é o Atirador e a Pistoleira Eles jogam de longe Eu já vi aqui É bem da... Olha uma topeira exilada ali Eu vou pegar aquele bichinho ali Porque é um bichinho diferente Ah, ali em cima tem umas topeiras, velho Aí sim, ó Tô nível 6 Vocês estão vendo que eu vou jogando? O da hora de MMO é isso, velho Você vai jogando Bota uma musiquinha E aí fica tranquilão, né? Vai soltando o bagulho Ah, então tem os Batedores Que é o Atirador e a Pistoleira E tem os Lutadores Que é o Guerreiro e a Templar O Guerreiro É uma classe equilibrada De defesa e ataque E a Templar é a classe Com maior defesa do jogo Então o pessoal usa ela Pra tankar dano, tá? Galera Precisamos de todos Ah... E eu acho que a gente Devia arrumar um jeito De se comunicar Certo? Então, o que que eu farei? Ah... Se você gostou da ideia Se você realmente quer participar Dessa guerra comigo Eu vou participar Como eu falei Eu tô jogando É tranquilão aqui Enquanto eu tô fazendo Algumas outras coisas Deixar o personagem treinando e tal Ah... E ainda esse mês Até o final do mês A gente vai estar pronto Pra essa guerra Vai estar aqui, ó Boladeixa E eu vou criar um grupo No Facebook, tá? Pra gente poder se comunicar lá Eu não uso muito Facebook, né? Eu não participo muito Mas é bom que assim Vocês vão poder marcar De jogar e tudo mais Então aí na descrição Vai ter o link Pra você baixar o jogo Logo no topo Ah... A descrição Onde você cria o seu personagem Então o servidor Crizon Celeste e tal E vai ter um linkzinho ali Pro grupo aberto Ah... Da Patifaria, né? Pra nossa nação aí Os outros youtubers Que vão participar também Que fiquem à vontade aí Pra participar e tal Galera Pra gente combinar estratégias Pra gente trocar contato E tudo mais Ah... Eu não sei como é Que é o limite de amigos Aqui ainda Eu tentei aprender Mas eu não manjei muito bem Como é que funciona Mas eu sei que a gente pode Fazer grupos rápidos Então sempre que eu vou jogar Ah... Sempre que eu estiver online É só você me convidar Pro seu grupo Certo? O Patifee São três Es E a gente pode treinar junto Ah... A gente vai se ver aqui No radar do jogo E vai conseguir trabalhar junto Para esta guerra Beleza? Ah... Deixem suas sugestões Se vocês tem experiência com MMOs aí MMORPG, né? Na verdade Não é nem só o MMO comum É o MMORPG Ah... Não esquece de me avisar Deixa aí nos comentários E, mano Eu preciso realmente de ajuda Principalmente quem manja Mas quem não manja Vamos aí, galera Tamo junto, ó O jogo é bem fácil A curva de aprendizagem dele É bem tranquila Deixa eu usar aqui Minha canalização de mana Putz, é um minuto Para recuperar Ah, beleza Eu reperei quase Minha mana inteira Então, assim A curva de aprendizagem do jogo É muito tranquila, cara E o jogo é de graça É rapidinho Eu estou jogando aqui Não muito tempo Não estou dedicando muito tempo E mesmo assim Eu estou pegando nível rápido Mas eu acho bom a gente Ir mantendo o mesmo nível Para quando a gente for para a guerra Quer dizer Se você for ficar mais forte Demorou O importante é a gente ganhar Essa ponta da guerra, entendeu? Eu sou um cara competitivo, jovens Eu quero ganhar Beleza? Então é isso aí Se você gostou da ideia E se você quiser participar Como eu falei O grupo Vamos lá participar Espero de verdade que tenham gostado Espero vocês numa próxima Abraço do Patife Até lá Ó Eu estou por enquanto Só treinando aqui nesses campos Com esses bichinhos por enquanto Até pegar mais ou menos Nível 12 ali Até eu começar a procurar Umas quests, tá? Mas eu ainda não peguei quest Eu estou só upando facilmente E repito Se vocês tiverem dicas Deixem aí nos comentários Pessoal, muito obrigado Por terem esse vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Abraço do Patife Até lá E valeu